Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Hoje eu estou aqui de volta porque eu vou gravar para vocês um vídeo falando de todos os livros que eu li no ano de 2019. Então se você quer saber tudo o que eu andei lendo, fique ligadinho. Bom, o primeiro livro que eu vou... não está em ordem de leitura porque eu não me recordo qual eu li primeiro, né? Mas um dos livros que eu li foi esse daqui, que é Como Orar, dessa pessoa aqui, ó, Dag Reward Mills. Foi a equipe desse pastor, que é um pastor internacional da Igreja Internacional Capela do Farol. Ele foi na nossa igreja, se eu não me engano, no final do ano passado. E aí eu comprei dois livros, esse daqui, Como Orar, e um outro que eu ainda não terminei de ler, que é Lealdade e Deslealdade. Esse livro aqui me ajudou muito, como vocês sabem, eu já compartilhei aqui com vocês o meu caderninho de oração. Do finalzinho de 2018 para 2019 eu iniciei um processo mais profundo de oração e esse livro me ajudou muito. E agora eu estou preparando o material para ajudar vocês no ano de 2019 também a desenvolver a sua vida de oração. Baseado em muitas coisas do que eu vi neste livro aqui e nas minhas experiências pessoais ao longo do tempo que eu sou convertida, tá? Eu não sei se esse livro vende em livrarias aqui do Brasil, eu não sei muito bem. Mas eu vou, se eu encontrar algum link de compra, eu deixo compartilhado para vocês aqui embaixo. Provavelmente eu vou colocar também aqui embaixo um link lá do blog, e aí vai ter mais explicações lá. E aí também pode ter o link de compra lá, tá bom? Bom, nesse ano eu comecei a ler livros da Stormy, ou Martian, que ela é muito focada em oração. E esse aqui é um livrinho pequeno, que é O Poder da Mãe Que Ora. Agora, esse livro eu ainda não consegui comprar para ler, toda vez que eu vou ele está em falta. Mas aí esse daqui é o livro de orações, né? Então aqui são 60 dias, 60 orações direcionadas para a vida como mãe e para os filhos. E eu achei bem interessante, eu sempre recorro a ele quando eu quero orar por uma coisa específica. Ele é bem legal. Ele tem a oração e tem um cantinho aqui para você escrever a sua oração, sabe? O livro mais recente que eu acabei de ler foi esse daqui, O Refúgio Secreto, da Corrie Ten Boom. É um livro muito legal, eu não vou falar muito dele porque eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, tá? Mas é um vídeo assim, muito... Um vídeo... Mas é um livro assim muito especial, eu gostei muito, eu não vi a hora de ir, sabe? Aquele livro que você quer ler, quer chegar no final, quer ver o que está acontecendo, que te transporta para dentro da história. Então é um livro baseado numa história real de uma família holandesa que viveu a época do nazismo, né? Do holocausto. Então é muito, muito interessante. Foi o último livro que eu acabei de ler até agora, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Porque eu estou terminando um outro que vai entrar aqui na listinha porque falta pouquíssimas páginas. E até terminar o ano eu já terminei também. Então eu super recomendo esse livro. No meu Instagram tem um link de compra desse livro, mas eu também vou deixar aqui embaixo ou lá no blog. É, eu não leio somente livros evangélicos, tá? Eu gosto muito do Gustavo Cerbassi. No ano passado eu li vários livros dele, alguns online e outros assim, em livro mesmo. E esse ano ele lançou esse livro aqui que é A Riqueza da Vida Simples. E ele tem uma dinâmica assim de escrita muito boa. Você, o livro flui assim muito rápido. Você, eu pelo menos leio muito rápido os livros dele. E aqui ele conta um pouco da experiência dele de ter otimizado o sítio, né? Que ele comprou e passa alguns ensinamentos pra gente. E principalmente eu tenho buscado muito isso, sabe? A simplicidade da vida pode trazer muitas alegrias pra gente. Então é um livro que eu recomendo se você ainda não leu. Mas se você ainda não leu nenhum do Gustavo Cerbassi, existem outros que você pode ler primeiro pra você chegar e entender o que ele fala aqui. Porque aqui é... traz um compêndio de vários livros dele também, tá? Um livro que esse ano eu peguei pra reler, porque eu já li ele há muitos anos atrás. É um livro que fala muito comigo, eu gosto muito da história. É esse aqui, Pode Falar, Senhor, que eu estou ouvindo. Que é o livro que conta a história de Lauren Cuniga, né? Que é a pessoa que criou a Jocum, né? Jovens com uma missão, ou Ian, nos Estados Unidos, né? E aqui conta toda a história pessoal dele, até o nascimento da Jocum, o primeiro navio da Jocum. E esse livro ele fala muito comigo. Eu já li ele logo que eu me converti. E esse ano, assim, eu senti vontade de ler ele de novo. Fui lá no... sabe, naquele quartinho que você guardou todas as coisas. Ele tava lá, resgatei ele pra ler novamente. E foi como se eu tivesse lido a primeira vez. É um livro muito... que fala muito comigo mesmo, tá? Online eu li O Milagre da Manhã no finalzinho do ano passado pro começo desse ano. E aquele livro me ajudou em muitas coisas. Principalmente a me desafiar na devocional, a acordar mais cedo. A ter um tempo de qualidade com Deus. E aí depois ele lançou esse O Milagre da Manhã para se tornar um milionário. E aí eu comprei o livro em papel mesmo. E li ele todo. Ele tá todo marcado. É um livro muito bacana. Você tem que... os livros você tem que ler e reter aquilo que dá pra você encaixar na sua vida. E eu acho os livros do... Hal... Elrod? Elrod? Não sei falar muito bem. Muito bacana. O Milagre da Manhã é um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa. Ele não é um livro evangélico. Mas ele... Você lendo, você pode pegar aqueles princípios e colocar na sua vida espiritual. E vai te ajudar muito. Foi um livro que me ajudou muito no processo da minha devocional, tá? E esse daqui então traz alguns ensinamentos a mais. A respeito de você... Gerir, né? As suas finanças e se tornar uma pessoa próspera, né? Mais ou menos isso. Um outro livro que eu li esse ano por conta do seminário, né? Que eu faço na minha igreja. Que o meu pastor indicou. Foi esse daqui. Movido pela Eternidade. Do John Bavary. Eu tenho muita vontade de ler os outros livros dele. Eu gostei da escrita dele. E também eu acompanho a esposa dele no Instagram. Ela tem uns títulos ótimos de livro que eu tenho muita vontade de ler também. Só que ainda não tive oportunidade de adquirir. E esse livro aqui ele fala muito sobre o juízo final. Como vai ser as coisas no fim dos tempos. O que a nossa vida, as nossas escolhas no hoje vai contribuir para a nossa eternidade. Então é um livro que se você é evangélico, se você segue a Deus. Se você tem uma fé em Deus. Eu acho que você tem que ler esse livro para você se preparar para o tempo final. Porque tudo o que nós fazemos aqui vai ter um eco na eternidade. Um dos livros que com certeza, com certeza, mudou a minha vida. Me direcionou e me ajudou a encontrar o meu caminho de volta com Deus. Foi o livro Uma Vida com Propósito. Eu não tenho palavras para dizer. Como esse livro falou comigo esse ano. Algumas pessoas me pedem emprestado. Eu não consigo emprestar porque vira e mexe eu volto nele. Para ler alguma parte, reler. Para que Deus confirme algumas coisas no meu coração. Esse livro aqui tem 42 capítulos. O indicado é que você leia um capítulo por dia. Mas eu vou ser sincera. Eu li mais de um por dia. Deus falou muito comigo. E me trouxe até essas novas diretrizes aqui no canal. Onde eu entendi que é um lugar para eu poder expressar o meu propósito com Deus. É uma forma de falar a muitas pessoas. E aí se você não tem muito tempo. Não está disposto a ler um livro dessa grossura. Existe esse livreto aqui pequenininho. Que ele tem um compêndio. Um resumo desse livro. De repente você pode começar por esse. Esse é bem pequenininho. Se você não gosta de ler. Começa por esse. Que eu tenho certeza que depois você vai querer ler o grande. Tá certo? Um outro livro que eu fiquei apaixonada. E que também não consigo desapegar. Foi Os Segredos do Lugar Secreto de Bob Sorge. Bob Sorge tem outros livros que eu também estou muito curiosa de ler. Também gostei muito da escrita dele. E aqui é um livro onde traz algumas diretrizes. Do que você deve fazer. O que você deve esperar. O que você deve oferecer para Deus. Do seu tempo secreto com o Senhor. É um livro muito bom para quem faz devocional. E quer melhorar o seu tempo devocional. Quer diferenciar, sabe? É um livro que eu super recomendo. Ele também é grosso. Mas a leitura é muito rápida. Eu não sei explicar para vocês, sabe? É um livro também que está no meu coração. Eu não consigo me desapegar. Se alguém me pedir emprestado. Eu acho que eu não vou conseguir emprestar. Porque vira e mexe eu volto nele também. Para ler alguma parte. Que eu quero ouvir de novo de Deus. Que eu acho que eu ainda não estou direitinho. E eu quero fazer melhor, sabe? Então, é um livro que eu recomendo muito, tá? Como eu falei. Todos os livros eu vou deixar aqui embaixo. Um link de compra. E também algumas informações lá no blog. Tá bom? Como eu falei para vocês. Esse ano eu descobri Stormel Martia. E eu li alguns livros que eu encontrei dela. Um foi esse daqui, ó. Eu particularmente tenho que dizer que a capa é linda. Por dentro é lindo. A escrita dela também é muito legal. Gostei muito de conhecer. Esse daqui é o poder de orar e receber as bênçãos de Deus. Esse daqui é o poder da oração segundo a vontade de Deus. Ou seja, é uma oração que vai ser respondida. E esse aqui é orações do meu coração. Esse livro aqui é lindo, lindo, gente. Ele é todo decorado por dentro. Cada página tem um desenho. E são orações rápidas e simples. De tópicos que são importantes a gente colocar a nossa vida com Deus, né? Então, esse livro, então, apaixonado, apegado com ele é um livro muito bonito. É um livro simples, mas que tem uma profundidade de oração e de direcionamento. Vira e mexe quando eu inicio aqui a minha oração. Porque nesses dias que eu tenho muitos eventos, é muito corrido. E às vezes é um pouco difícil de eu me concentrar. Eu começo lendo algumas orações desse livro. E aí eu consigo fluir na minha vida de oração, na minha devocional. Um livro que eu estou terminando de ler, e eu vou terminar ainda nesse ano, é esse daqui, que é A Importância de Ter um Período Sabático, do Eli Bento Correia. É um livro direcionado para empresários, um livro direcionado para pastores, para as pessoas que têm uma vida muito intensa. Como eu já falei, eu trabalho com casamento. Embora os eventos são só no final de semana, o meu trabalho é a semana inteira. Eu praticamente não tenho nenhum dia de folga. Por isso, às vezes, é difícil trazer tanto conteúdo para vocês aqui no canal. E é meu sonho mesmo, ter um período sabático, ter um ano de folga do trabalho, para me dedicar a algumas coisas que eu acho que traria crescimento para mim, como pessoa, e para mim, como uma discípula de Deus, para acrescentar no reino dele. E é um livro muito fácil de ler, muito rápido. Ele é pequeno, realmente faltam pouquíssimas páginas. Se eu me pegar aqui em 20 minutos, eu termino. E foi um livro muito bacana. Gostei de ler e entender um pouquinho mais sobre o ano sabático, a importância dele para o povo judaico. E me fez ver mais ainda a importância de que eu preciso realmente tirar no período sabático, eu preciso me programar para isso. Bom, eu não podia deixar de mostrar para vocês o principal livro que eu li muito, mas muito mesmo esse ano. Quase consegui completar a leitura total dele, que é a Bíblia. Esse ano eu usei muito essa Bíblia, que é a Verdadeira Identidade. Eu comprei ela no começo do ano. Ela está bem bonitinha aqui, porque eu fiz uma capinha para ela e eu levo ela na igreja dentro da capinha para não estragar ela, porque ela é linda demais, gente. As minhas Bíblias eu coloco esses marcadores aqui para encontrar os livros, que eu acho mais fácil. E essa Bíblia tem muitas marcações. Eu me dediquei muito a ler ela nesse ano e marquei muitas coisas. E por quê? Porque eu entendo que ela vai um dia contar a minha história com Deus para os meus filhos. E essa linguagem aqui é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Não é uma linguagem tão de hoje, mas é uma linguagem muito boa, muito fácil de entender. Essa Bíblia tem essas laterais para você poder ter um campinho para escrever. Ela tem alguns auxílios. Foi uma Bíblia muito gostosa de ler. O tamanho da letra dela é agradável. Super recomendo essa Bíblia para você, mulher, né? Porque ela é muito feminina e ela tem alguns adentos aqui dentro que tratam sobre algumas mulheres que estão na história da Bíblia. Eu comprei essa Bíblia na Gospel Goods. Eu vou deixar depois o link da loja aqui embaixo. Não tenho patrocínio nenhum, mas toda vez que eu compro coisas na Gospel Goods, eu compro num dia, no outro dia praticamente, ou no próximo. Eles já me entregam. A entrega é muito rápida. Vem embalado muito bem. Os preços são muito bons. E é uma loja que eu recomendo para vocês. Voltando a dizer, eu não sou patrocinada pela loja, mas poderia, né? Mas eu vou indicar porque foi um serviço que eu já usei mais de uma vez e todas as vezes foi muito bom para mim o custo-benefício, tá certo? Então, essa aqui foi a Bíblia que eu usei para levar na igreja, para levar no seminário, em casa, nas minhas devocionais. Foi a Bíblia que eu usei muito em 2019. E eu vou continuar usando ela em 2020 para o resto da minha vida, porque, assim, o que Deus falar comigo pessoalmente, eu gosto de anotar nela, tá certo? Mas teremos outras Bíblias esse ano para mostrar para vocês. Então, é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu terminei a leitura nesse ano de 2019. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. Pode ser que eu tenha esquecido algum que eu li online, né? Mas eu não estou me recordando agora. Foi um ano muito produtivo de leitura para mim. Eu gostei muito de ter conseguido ler todos esses livros. Eles acrescentaram muito na minha vida pessoal e também no que vocês vão ver nesse próximo ano aqui no canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria muito pedir um favorzinho para vocês. Vocês que assistiram esse vídeo e que foram até o final, eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo, num comentário, um oi para mim, para eu conhecer vocês melhor. Eu percebo que nos meus vídeos o número de visualizações é sempre o mesmo. E não são muitas pessoas, mas eu queria saber quem são essas pessoas que estão assistindo os vídeos, que estão gostando e que de repente querem dar algum tipo de sugestão, tá certo? Então deixa um oizinho para mim aqui embaixo nos comentários para eu poder conhecer vocês, seguir vocês também no canal de vocês, tá certo? Um beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo. Tchau!